O primeiro gol do América nasceu desta falha de Marquinhos no meio do campo. Ele é desarmado por Loçano. Aí Rincon cruza, Elson escorrega, a bola fica com Escobar, que tabela com De Ávila e já dentro da área abre o placar. 1x0 América. No segundo gol do América, falha de Pinga. Cabreira é lançado nas costas de Daniel e cruza para da Silva, que mesmo na frente de Pinga consegue chutar para a rede. 2x0 América. O Inter vai ao ataque e Marquinhos passa para Elson descontar. 2x1. Rincon recebe a bola dentro da área do Inter, tira a Pinga da jogada com facilidade e marca o terceiro do América. Aqui a defesa do Inter para pedindo falta em Célio Silva. Enquanto isso, da Silva chuta para a rede. 4x1 América. O Inter ainda marca mais um. Marquinhos lança Caico, que invade a área e passa para Rudinei, que chuta forte para a rede. 4x2 América. Placar final do jogo. Fala. 1x0 América. 3x1 América. 4x1 América. 8x1 América. 7x1 América. 4x1 América. O que é isso?